Polêmico, uma enfermeira tenta explicar a morte do cantor gospel Pedro Henrique e acaba dizendo que isso agora vai se tornar como se fosse algo normal ou comum neste ano de 2024 ela começa dizendo que não queria assustar ninguém, mas é o que vai acontecer neste ano de 2024 que irá ficar marcado no ano de 2024 esses ataques aí que não foi explicado até então pela medicina até então a causa da morte do cantor Pedro Henrique foi uma morte inatural e é isso que ela vai tentar explicar neste vídeo mas como não tem explicação ela disse que é isso que vai acontecer no ano de 2024 muitos jovens que não vão ter histórico aí de doenças cardíacas, de doenças vasculares vão acontecer essas mortes naturais que para ela é sim o arrebatamento mas não aquele arrebatamento que a Bíblia fala que o corpo vai mas é só o arrebatamento da alma então muitos jovens, muitas pessoas irão ser arrebatadas aí segundo ela dessa forma, a alma vai ser arrebatada e a pessoa está boa não tem nenhum histórico doentio de nada mas irá vir a óbito e a medicina dirá que é uma morte inatural assim como foi o cantor Pedro Henrique veja agora e diga a sua opinião por favor assim, eu não queria assustar ninguém mas eu senti muito depois desse fato de falar vai ter muitas mortes súbitas tipo assim, eu estou conversando contigo e isso se chama arrebatamento tá? vai ter em 2024 2024 vai ser marcado por isso e infelizmente, eu me preocupo muito com isso, né? porque eu sou jovem, eu tenho, né? filho para criar são jovens que vai acontecer e não vai ter explicação não vai ter, tipo assim o médico deu um laudo que foi tal coisa a pessoa não vai ter um histórico doentio vai ser uma pessoa saudável aonde, tu percebe que ele, né? que essa pessoa desencarnou cantando vai ser tão lindo quando ele acabou de falar é uma coisa divina a morte, né? repentino repentino, mas divino porque era momento porque houve um arrebatamento ali né? o arrebatamento que as pessoas falam elas acham que tipo assim, ó daqui a pouco eu estou aqui eu desapareço não a alma sobe né? não de uma forma trágica mas vai acontecer situações onde que a gente está conversando daqui a pouco pá meu Deus isso é muito assustador pra jovem é? muito assustador quando a pessoa vem idosa acontece isso até uma morte até gostosa é até um agradecimento né? pra jovem e tu sabe que eu como enfermeira eu aprendi assim que quando a gente é jovem tem um infarto a gente não se salva e quando nós somos idosos a gente já tem caminhos nos vasos sanguíneos que podem levar a gente se recuperar do infarto e um jovem não se recuperar e pode... deixe a sua opinião aqui nos comentários tchau 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 Obrigado.